Vem, chefinho, vem, 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 me segue, me segue. Aonde, aonde, aonde? Aqui, ó, vamos na casa do KM, porque faz tempo que ele não mexe na casa dele, então ele precisa de uma trollagem. Vem, rápido. É verdade, tem nada aqui. Sim, aonde você acha que a gente deveria colocar esses negócios aqui? Vamos colocar lá em cima, vamos colocar lá em cima. Boa ideia, será que não tem ninguém no mundo mesmo, gente? Você olhou na casa de todo mundo? Ah, eu olhei, não tinha ninguém lá. Na Nath não tava? Não, nem a Nath, nem a Dau... Não, não, não! Que 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 você tá fazendo aqui? Não, não, ele acabou de chegar, ele acabou de chegar, corre, mãe. Vocês iam trollar a casa do KM. Quem iam trollar? Não, a gente tava fazendo uma arquitetura aqui, ô, Rafa. É, eu tava reformando. O Jefinho não tirou a TNT da mão até agora. É que minha casa é vermelha, aí meus blocos são vermelhos. Não, ó, nada de trollagem hoje, porque eu já preparei a nossa aventura. Ah, não, como assim? Sai da frente. Sai da frente, vai te atropelar. Vem cá, vem cá, Rafa. Não, vocês não repararam nada diferente do nosso mundo? Eu reparei, sua casa tá meio estranha, não tá? Ah, minha casa... A casa do KM não tá estranha. Não, a casa do KM não tá pronta ainda, né? A gente tava tentando ajudar ele. É muito fácil. Olha pra cima. É só olhar aqui, ó. Ah, não. Que bug é aquele? Bugou tudo, olha lá, tá tudo bugado. O que é que eu falei? Bug, não. Ó, eu acho que foi algum villager que aprontou, porque apareceu uma plantação no céu. Ah, não, mentira. Ah, não, eles estão construindo uma vila nas alturas? Olha, eu não sei, mas eu fiquei muito curioso e também fiquei com vontade de ajudar eles. Então eu criei uma coisa pra gente chegar até lá. Você criou? Você é quem agora? Você criou? Eu sou o Rafinha, explorador maluco. Ah, não. O que é isso? Tá, eu duvido que você tenha criado hoje. Jefinho, você acredita nisso? Eu não acredito, não. Ah, como não? Então, ó, vem aqui na minha sala de venções, vocês vão ver. Tá, tô indo, tô indo. Onde fica, onde fica? Não, deixa eu ver isso aqui. O que é que eu vou ver? Tio, ó, parou. O que é isso? Nossa, não, tem um monte de TV. Eu não vi nada aí, não. Ó, vocês vão ver onde eu vou pôr essa TNT? Não, não põe, não. Não põe, não, na minha casa, não. Nossa, que lugar é esse, Rafinha? O que é isso? Não, aqui é a minha sala de... Cadê o Jefinho? Ah, não. Cadê o Jefinho? Cadê o Jefinho? Não é possível. Ó, é... Não. Que isso? Ah, não, você me viu. Mas o Jefinho sumiu mesmo. O Jefinho deve estar atrás do Homem-Aranha, que é vermelho, né? Cadê ele? Ah, não. Olha aqui. Onde ele estava? Ele saiu de dentro dessa máquina. Nossa, mas o que é isso aqui, Rafinha? Olha isso. Não, olha, não mexe em nada, porque pode ser perigoso. Isso daqui tudo é das minhas invenções. Mas o que a gente vai precisar hoje, ó, tá aqui, ó. O que? Aonde? Aonde? Aqui, ó. Essa armadura aqui? Só esses blocos aqui. O que tem nesse baú? Só esses blocos vai levar a gente até o espaço. E esse baú aqui é o que a gente vai ajudar a construir. Ah, não. Eu entendi tudo. A gente vai construir uma nova casa pro KM. Tá certo? É, é, é. É melhor mesmo, porque a dele tá complicada. Ah, não. O que você tá falando? Olha, eu peguei aqui e... Vamos lá, vamos lá, Jefinho, construir. Vem. Vamos. Jefinho já pegou aqui também? Peguei, peguei. Vamos lá, construí. Como vocês vão subir assim? Subir pra onde? A gente vai lá pra plantação no céu. Ah, mentira. Como que a gente vai fazer isso? Vem aqui, é só apertar esse botão aqui. Cadê tudo? Ah, não. Ele vai dar poder de voar? Ó, você vai ver aqui. Vem aqui. Vem pertinho, vem pertinho aqui, ó. Ah, não. Não, pode vir, pode ir, ó. Só apertar o botão aqui, ó. Pode apertar, Jefinho. Cadê o Jefinho? Não, não. Você trollou ele. O que você fez, Jefinho? Eu não trolei ele, não. Aperta você também. Pode apertar. Eu tô no céu, eu tô no céu. Como assim? Moça, olha isso daqui. Cuidado, cuidado. Cuidado. Dá pra ver todas as casas daqui, é muito bonito. Ah, não. Vou cair, vou cair. Ah, não. O que é isso aqui? Tô com medo, tô com medo. A gente não vai cair daqui? Você já começou a construir a casa. Não, eu tô fazendo uma ponte pra não cair lá embaixo. Ah, não. Pera. É sério. Ó, a plantação já tá ali, mas dá pra gente chegar, ó. Andando só pelo céu aqui, ó. Como? Ah, não. A Rafinha quebrou o jogo. Ah, não. Quebrou o jogo. Não, o Rafinha, ele mudou o algoritmo do Minecraft, tenho certeza. Eu não fiz nada, não. Tá, ó. A gente quebrou a plantação aqui, eu gostei, cara. Já que a gente já chegou aqui em cima, vamos fazer mesmo uma casa. O que vocês acham de fazer parecido com as casas da vila? Boa! Eu acho uma ótima ideia. Hum, o que você acha, jefinho? Vamos fazer agora, vamos fazer agora. Eu acho que eu vou começar primeiro. Tá, quero ver. A gente coloca o KM pra morar aqui em cima. Boa ideia! Ah, mito! Mito. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vai fazendo a estrutura aí, e eu vou fazendo aqui uma crafting table. Tá bom. Pô, uma crafting table é bom. E, deixa eu ver. Pode começar em qualquer lugar? Ah, vai, começa aí. Vamos ver, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma casa. Vai, faz aí. Faz aí. Gostou? Boa! Começou bem. Começou bem. A casa do KM aqui, ó. Ah, não. Ó, o que vocês acham? Como ele vai morar nesse bloco? Vamos fazer aqui, ó, a entrada, uma porta aqui. E aí, vai construindo. Eu vou fazer aqui, ó, a lateral que é de madeira, né? Boa, boa, boa. E aí, aqui do outro lado. Cadê? Tá contadinho já certinho, ó. Eu acho que tá. Um, dois. Um, dois. Não, ó, esse daqui tá, mas eu deixo que eu errar. Vamos lá, retira ali. Vou... Jefinho, vai fazendo a lateral aqui, ó. Vai puxando pro lado aqui. Com madeira. Pode fazer com os blocos não mais assim? Não, pra cá, ó, pra cá. Pra esse lado aqui, ó. Pra trás. Pode fazer com esses blocos? Uhum. Pode ser com madeira. Tá bom. Boa. Aqui, olha, o que vocês acham de colocar painel de vidro nessa parte, ó? Ah, vai ficar bonito, vai ficar bonito. Eu acho que isso aqui vai ser mais uma mansão no céu do que uma casa. Vai ficar bem melhor que a casa dos villagers, hein? Vai mesmo? Bem melhor que a casa do KM. Ah, não. Ah, não. O que é isso que você tá falando? Ah, já fio da troca. Zoou o KM, eu vou falar pra ele. Ah, não. Não vou falar não, não vou falar não. Senão ele vai querer explodir minha casa. Não, o que vocês acham, galera? Olha, vai lá nos vídeos do KM e comenta assim, ó. KM, reforma sua casa. Só isso. Boa, boa, boa. A casa dele tá parada faz muito tempo ali, ele não reformou ainda. É verdade. Vou dedicar a ele. Ó, tô quebrando aqui já. A frente tá mais bonita do que a casa dos villagers, de verdade. Olha, só cuidado que eu não sei até onde a gente pode andar aqui no céu. Ah, não. Você criou um negócio e não sabe. Eu só calculei a subida e não calculei o quanto a gente pode ficar aqui. Como assim? E agora? Pronto, tô fazendo aqui. Ó, eu acho que a frente tá bonita, hein? Pode fazer com esses blocos aqui também, assim? Boa, faz. Isso. Tá ficando legal aqui do lado. Só tem que ter uns espaços pra gente colocar janela, né? É verdade, verdade. Pera, a gente vai fazer o chão ou o chão vai ser aqui de céu? Não sei o que é isso. O da hora vai ser deixar o chão assim, ó. Que dá pra ver lá embaixo. Dá pra ver tudo, né? Ah, não. O que o Jefim tá falando? O chão é lava, né? O que? O chão é lava, o que? Como assim? O chão é invisível. É, o chão é invisível. Ah, é? Mas ia ser da hora se a gente fizesse um minigame de chão é lava, hein? Nossa, legal mesmo. Hum, boa. Ó, eu já tô fazendo aqui algumas cerquinhas pra fazer a frente. O que vocês acham dessa frente aqui, ó? Deixa eu ver. Tá meio diferente. Cadê, cadê, cadê? Não, tá bonita demais. Eu gostei, eu gostei. Faz isso lá na minha casa também. Ah, não. Sua casa já tá bonita, já. Pronto. E aqui dentro a gente teria que colocar o que, será? Eu tô planejando a janela aqui. Ah, tem que ter todos os itens de uma casa, né? Vou fazer uma fornalha. Boa ideia. Faz uma fornalha, tem que ter uma crafting table. Era bom se tivesse uma cama, mas como não tem... Eu já sei o que a gente pode colocar aqui, ó. O quê? Ah, não. Cuidado, para com isso. Pra decorar aqui, ó. Para com isso, isso vai ser perigoso. Ah, ficou bonito. Posso ativar? Não. Aqui, ativar o quê? Ah, calma, calma. Ele já fica doido, já. Aqui, ó. Vamos colocar... Não trata ele assim, ele é novo por aqui. É, é novo. Ah, já tá aprendendo. Não, ele já fez um monte de coisa aqui, já. Ah, é verdade, é verdade. Olha, vamos terminar a nossa casa aqui. E a galera vai votar se eles acham que o nome dessa casa... Como deveria ser o nome dessa casa, né? Por exemplo, vamos dar três opções. Fala uma aí, Jefinho. É, que tal Vila Fantasma? Vila Fantasma. É bom. Vila Fantasma. Fala um nome aí, ô Rafinha. Casa do Caymmi. Ah, não. Casa do Caymmi, não. Eu vou dar o nome de Casa Voadora. O que vocês acham? Nossa, eu acho que esse é o melhor nome de todos. É, mas a galera pode votar aqui embaixo colocando qual nome eles acham mais legal de todos e também o que eles podem fazer pra ajudar a gente, ô Rafinha. Ah, é muito fácil. É só, galera, deixar o gostei no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Porque assim, eles não perdem nenhuma aventura incrível como essa, não é? Exatamente, galera. Faz tudo isso aí, passa no canal de todo mundo que tá aqui, do Rubinho, do Jefinho e do Rafinha. E olha só, a nossa casa ficou muito bonitona, só que ela ainda não terminou. Então, quem sabe, a gente pode trazer, fazendo de verdade, uma cidade voadora. Nossa, ia ser muito legal. Tipo, uma série construindo a casa por casa com a sugestão do pessoal. Exatamente. O que você acha, Jefinho? Eu adorei essa ideia. Quando que a gente vai começar? Olha, a galera que vai decidir. Tem que deixar muito like e se inscrever. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.